Ok, ok, tá mais tranquilo Cadê? Oxê, isso é maio Tem mais nada dentro, mano, tem? Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo Minha avó comprou um galo Minha avó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo É a mãe! Chegando aqui, chegou mais uma cartinha Pro galo Nigeira, vai ficar retada Ué Tu tá fazendo o que aí? Hein? Se eu sofrer do coração Eu vou morrer qualquer dia desse Tu fica muito massa Quando tu coloca esse chapéu aí Não é? É Tem quem diga que é a cara de Sérgio Reis, mano Não é? É Se o chapéu é desse, com uma beca em qualquer... É Em qualquer cara, os caras me vêm num cavalo Agora esse daqui foi feito errado Ele era pra ter dois furos aqui Um do lado, outro do outro É o quê? Ele era pra... Eu tô longo Não, rapaz O braço entra assim Tem que operar pra tirar o braço dentro da tua boca Calma Calma, calma Tenha calma Escuta, rapaz Vamos aqui A gente tá voltando aqui a mais uma programação normal, né? Nedinho, uma coisa que eu me lembrei agora Sabe o que foi? Sabe o que foi? Foi Tu sabe? Não Tem certeza que não sabe? Se eu souber, eu não sei que eu sabia, né? O nome de Jesus É Tu pega um negócio aí que tu sabe, eu digo não Sabe não? Não Tu sabe? Não Tu sabe? Sei não Peraí, rapaz Deixa eu dar um conselho aqui a tu Olha Uma coisa que eu tava me lembrando é o seguinte, né? Que o pessoal sempre gosta assim das palhaçadas quando sai pra esse momento E esse ano não teve uma saída importante, né? Que a gente foi dois anos seguidos Que foi a missa do vaqueiro Serrita Não foi? Esse ano teve não Não foi? Não, teve, teve, é que a gente não foi Não, teve não Teve? Foi domingo Foi domingo, mas teve só uma missa E então? Não teve festa, não teve bando, não teve nada não E, mas... Porque o Seu Gilberto, ele ia com os amigos, só os amigos Dando na Fátima junto com a professora Dani Fizeram um patuá Num trevo ali Naquele cruzamento ali do abrigo Hum Aí cancelaram a festa Ah tu rir, como a bicha é boa na macumba Entendi É dona Fátima que ia dando, hein? É Então a gente não foi, né? Deixei esse recado aqui pra o pessoal que gosta, né? Da resenha e tal Aí, o que que acontece? É... Mas é só isso mesmo, esse assunto que a gente ia tocar, né? Aí eu passei ali E peguei mais um recebido pra duas Eu acho que agora se acostumaram Estão mandando só envelope Né? Ninguém manda um carro Ninguém manda uma casa Ninguém manda uma moto Ninguém manda um documento de uma casa Com um terreno de uns 500 metros quadrados Né? Não é verdade? Ó, e esse aqui eu achei interessante Porque quem mandou foi mãe de lá Mãe de lá Rua São Roque sem número Nossa Senhora das Douras Caruaru, Pernambuco Mandou diretamente pro galo Caixa postal número 23 O CEP é 55820000 Tem mau nome Carta Carta registrada Quem mandou foi mãe de lá Entendeu? Ah, isso aqui eu vou deixar com você Esse negócio Ah, e que esse eu vou me embora Eu não vou nem Não, você vai ficar aqui Não Esse negócio é esse negócio de mãe de lá Pai de lá Manda um abraço pra mãe de lá Antes de abrir Mãe de lá Obrigado pelo carinho aí Por ter mandado um recebido aqui pro galo Vamos olhar o que é Vamos abrir aqui pra ver o que é Tá mais gran piada aqui feita Deixa que tá fazendo Tá o que? Tá gran piada aqui É? Então vamos lá Vai abrindo aí com mãe de lá E Devagarinho Cuidado pra não rasgar nada indevido, hein? Porque aí vai dar bronca se a pessoa rasgar o que não era pra rasgar Esse tipo de coisa Vamos ver Não vai dar nada não Ok, ok Tá mais gran piada Você tá passando por quê? Você quer a cara aqui? Tá vendo? Aqui atrás tem alguma coisa Estarei em breve enviando pra você um presente Porque eu gosto muito de seus vídeos no YouTube Meu galinho cego Atenciosamente mãe de lá Abre Hein? Não, não é seu Não é seu aqui Tu tá com moitinho meio estranho aí Tu tá com moitinho meio estranho Hã? Tu tá com moitinho meio estranho Não, abre aí Eu acho que Tu tá com moitinho meio estranho Tu tá com safadeza Eu não sei não o que é não, rapaz Cadê? Oxê Esmaia Tem mais nada dentro do nome? Não Hã? É só, Cata Em breve vou mandar Cadê? Escuta aqui, né Abra Vê se não tem mais nada aqui, né Isso aqui é o quê? Tem mais nada não Hã? Tem mais nada não Tem mais nada não? Só isso não Oxê O que tá escrito aí? Estarei em breve enviando pra você um presente Porque eu gosto muito dos seus vídeos no YouTube Meu galinho cego Atenciosamente Mãe de lá Eu Eu Fico Eu acho que ficou De suspense Ela vai mandar o quê? Ela vai mandar o quê? Hã? Ela vai mandar o quê? Em nome de Jesus Eu também Entendi, né Eu achei que ia Eu achei que ia Ela vai mandar um negócio pra mim Deixa Deixa Gente, se for qualquer coisa a gente tá aqui o endereço dela Eu acho que eu entendi Deixa eu parar de gravar aqui Eu acho Que ela fez pra te testar É Eu acho que ela fez pra te testar Que eu acho que ela disse Se ele mandar um recado Se ele mandar um recado pra mim Me esculhambando Eu lasco ele Entendê-se? Não vou não Porque aqui é uma pessoa maravilhosa Eu acho que ela mandou isso aqui pra mim Mande lá Eu acho que ela mandou pra te testar Mande lá Mande lá Deixa eu botar pra gravador Pronto, foi Mande lá Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção aí Tô esperando O seu presente aí Com certeza Em nome de Deus vai ser um presente bom Um presente bem Né Um presente de coração, né Um presente abençoado por Deus Eu acho que ficou Eu acho que ficou Deus abençoe a senhora Eu acho que ficou A sua família aí, viu? Ficou um primo de suspense aí Ficou, não? Eu acho que se tu mandasse um recado Voltando ela ia botar pra lascar, viu? Não, mamãe Mamãe ora todo dia Mamãe não para de orar, não Hã? Mamãe para de orar, não Mande lá Obrigado pelo carinho, viu? Aí se não quiser mandar também não mande Ah, entendeu? Se quiser mandar energia positiva, né Se quiser mandar energia positiva tá aqui É Tô orando pela senhora É Pedindo proteção à senhora Peça pra mim também, né? Aham Isso é uma macumbeira da desgraça épica É Mande lá Mande lá Lá da casa do diabo E se for mãe de cá É de lá É de lá É de lá De cá é de Deus É de lá É de lá também É de lá da casa de Deus também Mas espera aí pra não gravar isso Pronto, manda um último abraço Mande lá minha querida Pessoa maravilhosa Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Obrigado por sair da sua casa Lá nos correios E mandar um recado Mandar essa lembrança maravilhosa pra mim Que Deus abençoe a senhora Deus abençoe a sua vida Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar O que é que Mande lá vai mandar Uma coisa boa Que ela tem um coração bom Ela é uma mulher Uma mulher de Deus Uma mulher íntegra É uma mulher íntegra Digna né Mande lá Oi Mande lá Mande lá É Beijo pra senhora De cá Obrigado pelo carinho Obrigado Um beijo de cá Pra senhora de lá É Deus servinho Deus servinho É Deus servinho Um beijo de cá pra senhora de lá viu Pronto Obrigado Mande lá Pronto Beijando o galo Vou parar aqui Eu vou mandar lá Eu não posso estar no vídeo lá Eu gosto do pessoal do candomblé É Eu gosto do pessoal do Não, eu sei disso É porque hoje em dia o povo é muito cheio de fresco Ai não pode falar de nada Eu ia direto Ai não pode falar de nada Todo mundo metendo no pau Eu ia direto Tocar uma gogoa na empaldade Meu filho Uma pitu Tem um pulo daqui Pronto Uma pituzinha com uma galinha no molho de dedê Tu comia né Poxa Eu meti o dedo Era pouco mais na empaldade Mas nunca mais eu fui Então vamos embora né Vamos embora com fé Vamos ver se chega mais recebido Vamos chegar mais recebido Bora Vamos lá Vamos lá